É poética. Portanto, você descobrir o sensível, descobrir numa peça, que é, por exemplo, uma pintura, que é tinta sobre tecido, mas descobrir uma poética que não está nela, mas que está em você mesmo, que está em você, que enxerga algo e que sente alguma coisa sobre ela. Faço essa menção, aqui atrás de mim, aqui atrás de mim, lá atrás, aqui nessa minha biblioteca, tem aqui uma obra, essa aqui é a obra do Manabu Mab, um artista japonês, radicado no Brasil, morto, muito importante. O Manabu Mab é muito importante, como foi a Tomi Otaque. A Tomi ficou um pouco mais famosa, tem um instituto, etc. Na verdade, o que é isso? Mancha de tinta sobre um papel. Mas... Assim como me permite virar um pouquinho, aqui eu falei da Tomi Otaque, esse aqui é da Tomi Otaque. Isso é uma xilogravura. Essa aqui, essa aqui. Essa é uma xilogravura da Tomi Otaque. Isto é... O que isso? Uma forma geométrica, simplesmente... Forma geométrica. Agora, nós precisamos buscar uma coisa. É o que se tem na superfície. É o visível. A outra, a outra, ou as outras, são aquelas que nós encontramos na profundidade. E é isso que nós queremos e oferecemos no nosso curso. Tchau, tchau. Obrigado.